Como é gostoso poder começar o sábado louvando a Deus, agradecendo a Ele pelas bênçãos da semana. E não se esqueça que é Ele quem cuida de cada um de nós. E hoje a nossa história que eu quero começar agora para vocês, uma história muito bonita e eu quero que você preste bastante atenção para entender uma coisa muito importante da Bíblia. O céu é um lugar maravilhoso, não é? Eu imagino que pelo que a gente lê na Bíblia, o céu vai ser um lugar assim que não existe aqui na Terra. As árvores serão diferentes, a grama será diferente, os animais serão mansos. Você já parou para pensar nisso? Quando o meu menino era pequeno, o meu caçula, ele falava assim, pai, quando eu for para o céu eu quero escorregar no pescoço da girafa. E você, o que você quer fazer? Deus está lá no céu. É! E no céu não entra pecado. Você sabe o que é pecado? Bem, pecado infelizmente entrou no mundo, as pessoas foram pecando, pecando, pecando e acabaram se afastando de Deus. Vamos fazer de conta agora? Imagine só, eu tenho aqui um abajur perto de mim, tá? Eu vou acender esse abajur. Vamos fazer de conta que essa luz do abajur é Deus. Olha só, Deus está lá. E entre eu e Deus existe um abismo. Eu não consigo, eu não posso chegar até Deus. Por que eu não posso chegar até Deus? Sabe por quê? Por causa dos meus pecados. Você sabe o que é pecado? Quais são os pecados que você conhece? Bem, eu vou falar alguns para vocês aqui. Matar é um pecado terrível. Meu corpo começa a ficar sujo, triste. O que mais? Roubar é outro pecado terrível. Tem mais coisas que muitas pessoas fazem. Maltratar os outros, maltratar os idosos, maltratar as crianças, os animais também. Imagine o que as pessoas são capazes de fazer. Tudo isso é pecado. Ah, quando eu não honro o meu pai nem a minha mãe, eu também estou pecando. Existem muitos pecados e as pessoas vão ficando cheias de pecado, cheias de pecado. Que coisa terrível. Agora, eu posso chegar até Deus com os meus pecados? É impossível, eu não consigo. Eu não consigo chegar até Deus. Ah, mas teve uma solução maravilhosa. Sabe como que a gente consegue chegar até Deus? Desta forma, através da morte de Cristo Jesus, através do sacrifício dele, dele ter vindo a este mundo, ter morrido por mim na cruz, é que eu posso chegar até Deus. Sabe o que ele faz com os meus pecados? Ele fica com os meus pecados. Olha só, eu não preciso me preocupar. Jesus pega todos os meus pecados para ele. Foi isso que ele fez na cruz, para me salvar. E aí, então, dessa forma, sabe o que acontece? Jesus é, ele vai ficar aqui, entre eu e Deus. E dessa forma, eu posso chegar até Deus, através de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Jesus, ele é a ponte que eu posso passar. E através dele, Jesus leva todas as minhas petições para Deus. Que Jesus maravilhoso, não é mesmo? Deus pensou em tudo. Pensou até em enviar o seu filho para esse mundo por causa de mim. Eu devo agradecer a ele a cada dia pelo amor tão grande que ele tem por mim. E eu também posso ficar tranquila. Quando eu pecar, eu posso chegar até Jesus, pedir perdão pelo que eu fiz de errado. E Jesus vai levar a minha petição até Deus. E Deus, com teu amor infinito, com a misericórdia que ele tem, ele vai perdoar todos os meus pecados. Confie nesse Deus maravilhoso a cada dia, que te dá tudo de bom, de melhor, e quer ver você sempre feliz. Tá certo? E ele quer que você tenha também um sábado muito feliz ao lado dele. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe e te encontro no próximo programa. Tchau, tchau.